Dúvidas que possam haver entre os senhores senadores e senhoras senadoras, que a medida provisória 595, conhecida como a MP dos Portos, se apresenta como um novo marco regulatório do setor portuário. Estabelece a exploração indireta de portos e instalações portuárias, que ocorrerá mediante concessão para os portos organizados, arrendamento de bem público para as instituições e as instalações portuárias nelas localizadas e autorização localizadas para as instalações localizadas fora do porto organizado. Portanto, a MP 595 cria as seguintes regras, concessão, arrendamento e autorização. Mais especificamente, a medida provisória produz duas grandes mudanças expressivas e importantes. A mais importante delas, senhores senadores, é que elimina as restrições à movimentação de carga de terceiros nos terminais de uso privativo. Ou seja, esta medida provisória elimina as restrições, amplia a concorrência e melhora, portanto, a eficiência a partir da disputa salutar do mercado e das alternativas para os usuários. Que possam ser denominados terminais de uso privativos. Daí o termo TUPE. Além de oferecer maior segurança jurídica para o investimento privado nessa modalidade, algo absolutamente necessário. Se há alguma resposta a ser dada, a modernização dos portos é exatamente abrir a possibilidade para investimento privado e aumentar as regras para investimentos públicos nos portos brasileiros. Adicionalmente, a medida provisória, senhor presidente, desburocratiza a administração do porto público, tornando a administração portuária mais flexível e fortalecendo o papel da ANTAC no setor. fixa como objetivo aumentar a competitividade e o desenvolvimento do país. E como diretriz, expansão, modernização, otimização da infraestrutura e da superestrutura portuária, garantia de modicidade e publicidade de tarifas, preços, qualidade e efetividade dos direitos dos usuários, estímulo à modernização e o aprimoramento da gestão, a valorização e a qualificação da mão de obra e a eficiência, segurança da navegação, estímulo à concorrência mediante a incentivo à participação do setor privado e o amplo acesso aos portos, às instalações e às atividades portuárias. Na comissão mista, promovemos diversas audiências públicas. Senador Pedro Taques, posso dizer à Vossa Excelência que, durante 11 semanas em que estivemos debruçados sobre a matéria para a elaboração deste relatório, realizamos nada mais, nada menos, do que aproximadamente 60 horas de audiência pública. Ouvimos todos os setores e todos os segmentos. Demos oportunidade ao bom debate. Abrimos para que todos os membros do Parlamento Brasileiro pudessem participar, diretamente ou indiretamente, das discussões, das sugestões e da busca de um entendimento em torno desta matéria. Obrigado.